Fala pessoal, tudo bem? Trago para vocês o Ubuntu 24.04 final lançado recentemente, ok? Para vocês que não viram, para você que está começando aqui no Linux, começando a usar distros Linux E não viram a instalação do Ubuntu, eu tenho aqui no canal vários vídeos mostrando a instalação de também várias distros Mas com respeito ao Ubuntu 24.04 LTS, eu tenho aqui a instalação Agora na sequência, após a vinheta, você vai ver a instalação da nova versão do Ubuntu Mudou essa instalação, ficou bem mais prática Já era fácil, agora ficou bem melhor Beleza? Após a vinheta, a instalação do Ubuntu e na sequência a gente continua E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Lembrando que a nomenclatura foi mudada. Não é mais a versão 7. Mas a versão ano 24 e o mês. Que no caso aqui é fevereiro. E assim por diante. Os próximos lançamentos serão 24. No caso aí. Vamos supor que seja lançada uma atualização em agosto. Seria 24.8. Será assim agora as atualizações aqui da Switch. A mesma coisa que acontece com o Ubuntu. Lembrando que o Ubuntu está trazendo suporte estendido aqui é LTS. Ou seja, ele vai dar suporte até 2029. Se você optar com essa marcação LTS 24.04. Significa que o sistema operacional tem 5 anos de suporte. Como eu disse até 2029. Mas se você optar pelo Ubuntu Pro. Você vai ter 10 anos de suporte. Ou o suporte. Se você contratar o Legacy suporte. Você vai ter aí 12 anos de suporte. Ou seja, padrão 5 anos 2029. Pro 2034. E o Legacy suporte 2036. É muito tempo de suporte. Claro que eu acho até um exagero. Porque a gente que usa Linux. Nós temos aí. Nós temos aí a filosofia de sempre estar atualizando. Até mesmo de distros. Se você gosta só do Ubuntu. Tem essa possibilidade aí. Tem essa opção. Mas se você é um cara como eu. Que gosta não só de Ubuntu. Mas de várias outras distros. Não é muito viável. Pegar um suporte tão longo. Mas. O Ubuntu já faz. Tempo que está ficando. Bem chamativo. Principalmente pelo design. Design. Tem mudado bastante. Aqui a loja. Por exemplo. Mudou bastante. Para você que já usa o Ubuntu há um bom tempo. Você deve ter notado a diferença. Da primeira loja do Ubuntu. Para atualmente. O design que ela apresenta. Então. Isso aí chama o usuário. Tirando essa cor aqui. Que é o padrão do Ubuntu. Que muita gente reclama. Os aplicativos. Eu tenho notado. Que o Ubuntu já tem mudado aí. A cor. Já está sendo. Uma mudança drástica. Para a filosofia do Ubuntu. Então. Isso aí chama bastante usuários. De outras distros. Que. Tem reclamado. Disso aí. Como é o caso. Também. Do Linux Mint. Que no início. A gente só via verde. Na nossa frente. Se a gente colocasse. Um animal. Na frente da tela. Possivelmente. Ele entenderia. Que fosse grama. Porque era muito verde mesmo. Hoje em dia. Você já pega o Linux Mint. E já nota. Que também. Eles têm mudado. Essa filosofia. Porque. Apesar de ter. A estabilidade. Ou. A mesmice. Deixa. Aquilo. Um pouco. Infadônio. Então. As pessoas querem. Novidades. Eles não querem ficar. No mesmo. Né. Mas. É um sistema. Aqui. Voltando para o Ubuntu. É um sistema. Muito bom. Um dos melhores sistemas. Com o Kernel Linux. É o Ubuntu. Tá. É base de várias outras distros. Inclusive do Linux Mint. Tá. Beleza pessoal. Então. Essa. É a. Versão final. Do. Linux Ubuntu. 24.04 LTS. Caso você tenha interesse. Eu vou deixar na descrição do vídeo. O link. Para. Você. Baixar aqui. O. Ubuntu. 24.04. Tá. Ubuntu. Vem com o Gnome 46. Se você for baixar. Outra. Outro sabor. Tem aí também. Eu vou fazer depois outro vídeo. O Kubuntu. Que vem aí com o KDE. Também na sua versão mais recente. Tá. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou ficando por aqui. Aqui como vocês viram. Eu mostrei a instalação. Não aqui desse. Desse vídeo. Dessa. Imagem que você está vendo. Mas de uma anterior. A instalação do Ubuntu. Aqui não foi instalado. Mas como o sistema está bem atualizado. As informações que passei. São verdadeiras. Beleza. Até lá. Grande abraço a todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.